O plágio é uma apropriação indevida, não consentida pelo autor. Plagiar vai além do copiar e colar, podendo também envolver o roubo de uma ideia. A lei brasileira não define plágio, nós não temos nenhuma expressão na legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, que se refira ao plágio, embora nós tenhamos sim as hipóteses de lesão aos direitos autorais. Se você reproduzir uma frase, um parágrafo, várias páginas ou a ideia de um autor sem referenciar o nome dele, você estará cometendo plágio. Mas e se você quiser citar suas próprias ideias, reutilizando elas em vários artigos, você estaria cometendo plágio? Então, o autoplágio é uma ideia recente, sobretudo no mundo académico, e que tem a ver com a forma como muitos autores, para aumentarem o número de artigos que produzem, é ir reescrevendo os seus próprios textos, sem terem ideias novas, ou usando muitas vezes textos que já escreveram no passado, e reciclando-os de algum modo, mudando o título, mudando algumas partes, mas não trazendo verdadeiramente um contributo novo em relação àquilo que já fizeram. Então vão sempre se reproduzindo as mesmas ideias, ou em parte o mesmo texto, sem contextualizar indevidamente essa produção, sem dizerem que aquilo já foi escrito ou já foi dito. E hoje é uma das preocupações na academia essa forma de plágio, que é plagiar-se a si próprio. Mas e quando se é vítima de um plágio? No ambiente acadêmico, a orientação é que primeiro se procure o programa de pós-graduação. A vítima do plágio pode recorrer ao Poder Judiciário pleiteando o reconhecimento da ocorrência do plágio e um pedido de indenização pelo dano patrimonial que ele efetivamente tenha sofrido com a utilização indevida da sua obra. E também há a possibilidade de que seja promovida uma ação penal, já que o Código Penal brasileiro, no artigo 184, ele prevê como crime a ocorrência do plágio. As universidades já utilizam estratégias para detectar o plágio. Uma delas são softwares que analisam os trabalhos acadêmicos em busca de indícios de cópia, cada um com seu método. Eu acho que elas são importantes porque quando os estudantes sabem que elas existem, vão se sentir mais constrangidos a plagiar porque sabem que podem ser... É um pouco como as câmaras de vigilância nas nossas cidades. Quando a gente sabe que elas existem e que estamos sendo vigiados, às vezes nos comportamos melhor só porque sabemos isso. E a softwares tem mais essa vantagem, na minha opinião. Para além da fiscalização, também é preciso discutir mais sobre o assunto no ambiente acadêmico e proporcionar aos alunos disciplinas e atividades que reflitam sobre as metodologias de produção científica. E nós deveríamos aproveitar esse momento em que a ocorrência do plágio é uma realidade para questionar qual é o papel da nossa função educadora, qual é o nosso papel enquanto universidade, enquanto formadores de opinião, enquanto sujeitos de todo esse processo. Deixar claro que isso, para além de ser algo que tenha um caráter vexatório e talvez até que represente para esse aluno talvez um desestímulo, uma baixa autoestima, que isso não tenha somente este condão, que a prática do plágio possa ser gradativamente banida do dia a dia, das rotinas acadêmicas, universitárias, mas que se compreenda a extensão do que isso significa, sob o ponto de vista do respeito da ética nas relações. O plágio, além de ser uma prática criminosa, questiona a credibilidade de quem plagia e prejudica, acima de tudo, a produção científica.